O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Temos certeza que em lugar nenhum do Brasil, em lugar nenhum, se interdita um estabelecimento por falta de vacinação. Lockdown já passou, pessoal. Fecharam tudo. Agora estão fechando nossa residência também, porque isso aqui faz parte da nossa casa. Essa é a nossa real. Espero que vocês, pessoal, façam esse vídeo circular pelos todos os meios de comunicação para ver as arbitrariedades do governo do estado de Pernambuco.